Mais uma aulinha de português. Oi, amores. Tudo bem? Semana da criança, né? Substantivo próprio e comum. Aula A2. Apostila ainda do terceiro bimestre, ok? Vamos lá. Vamos rever os substantivos próprio e comum. Pinte as palavras que foram escritas com a letra inicial maiúscula no trecho a seguir. Vocês vão ler esse trecho e vão pintar com a letra inicial maiúscula, certo? Agora copie essas palavras e justifique o uso da letra inicial maiúscula. Vamos copiar as palavras que estão com letra maiúscula e explicar se é substantivo próprio ou se é substantivo comum, beleza? Das palavras que você copiou, quais são os nomes próprios? Vocês vão escrever aqui, tá bom? Tudo que existe tem um nome. Chamamos de substantivo. A palavra que dá nome ao ser. O nome próprio também é chamado substantivo próprio. É a palavra que dá nome ao ser específico e é escrita com a letra inicial maiúscula. O nome comum também é chamado de substantivo comum. É a palavra que dá nome algo genérico e escrito com a letra inicial a letra inicial minúscula. Tá bom? Isso nós já sabemos. Aí, acho que a tia leu errado. Gênero, é. Tia leu errado. Nada, nada, nada. Vem as palavras a seguir. Todas essas palavrinhas. Agora, copie o nome das pessoas, o nome dos animais, frutas e lugares. Tá? Vamos escrever todinho aqui. Certo? Agora, aqui embaixo. Em quais itens do exercício anterior você utilizou a letra inicial maiúscula? Maiúscula. A, i, d, b e c. Marca um x. Marca um x. As palavras dos itens A e D são substantivos comuns ou substantivos próprios. Ligue o substantivo comum ao substantivo próprio. Nome próprio. Correspondente. Menina. Quem será menina? Vocês vão ligar. Cidade. País. Menino. Ok? Muito fácil. Vamos lá. Complete o texto com as palavras do quadro. Maiúscula, minúscula, loja, Londres, menina e César. Vocês vão ler aqui. O substantivo comum inicia com a letra. Não sei. Não sei. Vocês sabem. O substantivo próprio inicia com a letra. Também não sei. Mas vocês sabem. Lápis na mão. Que lhe cor é essa? Vermelho, tia. Que cor é essa? Azul, tia. Isso. Vermelho é o substantivo próprio. E o azul é o substantivo comum. Brasil. Vermelho ou azul? Gato. Vermelho ou azul? Banana. Vermelho e azul. E o Bidu? Vermelho ou azul? O Tucano. A Milena. A casa. E o Gabriel. Peguem o lápis, hein? Com ponta, hein? Nada de lápis sem ponta. Virando a página. Tiana. Agora, copia o substantivo da atividade anterior na coluna adequada. Quem é o substantivo próprio vai escrever aqui. Quem é o substantivo comum vai escrever aqui. Fácil, fácil. Nem dói. Tá bom? Vamos lá. Voltando. Isso aí com calma. E aqui, ó. É genérico mesmo. Tá? O óculos da tia tá fraco. Tô ficando velhinha. Tá? Beijo, amores. Façam com atenção. Mole, mole. Mamão com açúcar.